O app, bora no app, eu vou no app hoje, mano. Gente, voltamos de volta na novelinha Dra... Olha, o bagulho de foto ali, mano. Da, da, da Lily, não, Amazon Lily lá, da, não, Boa Hunga. Tirar a foto do cobrão. Ela faz a cobra subir. A cobra subir. Então, na última vez que jogamos o... O nada, começou outra secundária aqui, velho. Eu ia pra uma outra secundária que a gente começou da outra vez. Acho que eu caí em outra, velho. Essa área cheia de artistas, de rua e tal. Parece que o ukulele é bem comum aqui. Pra mim é cavaquinho, ó. Aquele cara que atraiu um monte de gente. Tem palco, o palco todo pra ele. Deve ser profissional. Ou, às vezes, o cara só tá passando o dedo ali, né? Acho que não faz mal aí, ali, ouvir. Aceite o seu lado selvagem. Lá vem, Boa. Porra, peraí, cara. Não, vou terminar outra. Pera, por que que essa mulher tá com o símbolo de árvore aqui? Convidar? Convidar pra quê? Essa cena levou uma eternidade pra filmar. Agora, finalmente, tenho tempo livre. E quero sossegar. Mas não quero nem... Ah, convidar pra... Pra... Ah... Com esse sim, dá pra... Dá pra... 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 Ilha Dondoco lá, velho. Tá, quero contar sobre aí. Mas ela... Ela não vai ficar num barraco, né, velho? Acho que ficaria mais à vontade promovendo se eu fosse encantador. Ah... Mano, igualzinho, pessoal, né, não sei se tá. Então, tinha uma secundária aqui, que a gente tinha que fazer parte de um programa. Acho que tinha que fugir desses caras. Eu não lembro direito. Mas é uma coisa assim que um cara muito top aí não pôde participar. Não lembro, faz uns dois dias já. É, fuga da Anaconda. Vamos fugir da Anaconda. Quer que eu participe do programa? Devo tentar? Pera aí, me dá um tempinho. Só vim aqui só pra falar isso. Acho que dá pra ver... Aqui, cadê? Cadê, 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 cadê? Ah, dá pra ver a ilha aqui. O que que dá pra ver aqui? Vista de hóspedes, né, que teve. As coisas tranqueiras que a gente tem. Deixa eu ver aqui. Tarefas. Tem como ver a que aqui está ativa? Essas aqui tá com a coroinha que eu já terminei, né? Nenhuma missão em andamento? Lógico que tá em andamento. Essas aqui seriam em andamento. Bom, mas enfim. A gente vai participar de algum programa aí. A fuga da Anaconda, velho. Bora, fugir da Anaconda. Tem gente que não vai querer fugir, né? Mas eu vou... Ah, o cara fez o mó vídeo toque lá, velho. Ah, o cara fez o mó vídeo toque lá, velho. Cara, como que vai ser? Acho que eu vou ter que sair correndo por aí, né? Ela faz Anaconda fugir Bem, lá vai o resumo Fuga da Anaconda É o que parece um jogo de fuga Montado na área do shopping Sem ter Anaconda O objetivo é chegar a meta Antes que os inimigos te peguem Cumprindo missões ao longo do percurso Você tem exatamente 6 minutos Para chegar Pior que tem um programa Japonês lá Hunter, não sei Bota lá, tinha uns youtubers Lá, tipo, uma celebridade Joga numa cidade fictícia lá E eles tem que ficar fugindo Dos bichos, tá ligado? Dos caras, assim Alguma coisa assim, velho? Acho que tem no Algum streaming aí, velho Então, colocamos o laptop Contendo espalhado pelo shopping O laptop dão perguntas para você responder Enquanto os containers precisam de chaves e senha para abrir É, tipo, tem umas paradas assim, tá ligado? Uns minigames durante a parada, até As missões são basicamente isso Sempre que você cumprir uma Cumprir uma, sua pontuação aumenta O que no final leva um prêmio melhor Alguém manja aí? Ou não? Boa noite para quem está chegando Hoje, sexta-feira, né? Vocês vão amanhã ver a mangueira entrar? Ou nem? É carnaval já, né? Pergunta sobre o shopping Então talvez seja melhor você dar uma olhada na área Além disso, lembre-se de Que tem inimigo se esgueirando por todo lado Então, se quiser ganhar uma bolada Você vai ter que Arriscar a captura Então, é tudo ou nada Tá, fato é Se o inimigo me pegar, fim de jogo, né? Não, você só vai parar no meio de uma briga não letal Pelo qual Contra atualmente Não nos responsabilizamos Entendi, pô Mas vencendo ou perdendo Você ainda sofre uma penalidade Vitória deduz 20 segundos do tempo restante Derrota deduz 40 Então, se você for pego, não desista Você ainda vai poder continuar lutando Rumo ao objetivo enquanto tiver tempo Só que com essa penalidade de tempo Não posso simplesmente ir abrindo o caminho à força Pois é, a melhor tática é usar Inteligência e evitar inimigos a todo coisa Cara, já esqueci toda a explicação Já fodeu Quanto aos inimigos São dois tipos Os corredores são bem rápidos Óbvios, mas fáceis de derrotar Já os brigões são lerdos Mas mais fortes Tá Porque as regras são basicamente essas Se você aceitar, acho que já podemos seimar Que tal Posso começar essa parada E me dizer, seria melhor dar uma olhada no shopping Posso estudar um pouco antes? Não sei Cara, o Elf lá do título do jogo Tem alguma coisa a ver com riqueza Eu não sei o que significa Na verdade Porque eu vejo um monte de gente colocando esse título aí De riqueza infinita Então é isso? Mas isso aí é mó clichê, pô Todo mundo coloca esse título aí Não sei, tem que estudar o shopping aqui Ah é, eu tô de aqua nauta, né? Clichê esse título, ora Tenta um melhor aí Eu sei que você é capaz Isso aí é o que todo mundo tá usando, velho Acho que dá pra gente Pegar esse sujo de mãos aqui, né? Cara, apenas melhores Eu sei que você é capaz, mano É, no nosso caso é a pobreza infinita, mano Nossa, parece que já tem 500 horas que a gente não joga novelinha, né? É tanto as horas em outros jogos que faz parecer que é mais tempo ainda E agora? A grana ilimitada Mano, você ainda tá usando esse nove linha Pra dizer novelinha Cara, isso é tão anos 2000, cara Melhores, velho Eu sei que você é capaz Caralho, o cara colocando nove linha aí Pra dizer novelinha Isso é muito old, mano Vamos atualizar aí, vamos atualizar aí Oh, Macali Macalister Se quiser me meter a porrada Pega o Tekken aí, bora Bora resolvendo o Tekken Filha da puta Recusou meu presente amado aqui, velho Não quero Vai com o Katito também Ele sai fora assim, mano Desse jeito Parecendo cadeirudo Bora, Massacre Ah, é Cara, pior que não, ironicamente Esse vou te meter a porrada É um bom título, cara Já que a gente desce a porrada nos caras aqui, tá Cadê? Like a Dragon Grana infinita, hein? Em torno de turno Nossa senhora Bom Não dá pra dizer que não tem o selo a réve, né? De título horroroso Pelo menos é mais originalzinho Tá bom, né? Ah, é Tamo junto Cara, eu não sei se adiantou alguma coisa eu ter... Andado por aqui, tá ligado? Ô, caralho Do nada até Opa, deixa eu colocar o feed aqui de novo Que eu não sei quem deu o resultado Ah, o Junior Bom dia Mais um mês Tamo junto, velho Vamos pro set pra mim que eu jogo? Pô, o set não tem azul cena, velho O que é que é aquele pontinho azul ali, velho? Como se fosse de pescar Ah, tá É a munheca Ah, eu sei lá, gente Vamos lá pro programa logo Não adiantou nada eu andar pelo shopping aqui Cadê o cara, velho? Ah, tá pra lá Perdi muita coisa Começou agora, velho Galera, eu tava pedindo demais aí pra eu jogar um tequen antes Ah, pô, gente Já que vocês querem tanto, né? Tá bom, então Vamos um tequenzinho antes Aí, por isso que demorou mais Não, velho, mas Você está pronto pra filmagem? Vamos nessa Grande prêmio aí, voei Esse é o espírito O jogo vai começar Assim que você chegar ao ponto de partida É, é verdade Anacunda Shopcent Lembra aquela música do Mamãe Shopcent lá Tá, vamos participar de um reality show aí, ó E tem uns caras ali Dá pra entrar nas lojas? Caralho, tamanho da coxa do cara, velho Mano, mas calma aí, né? Tem inimigo pra caramba, mano Putz Textão, velho Resume aí, gente Alguém? Ó Pedi pro chat EPT resumindo Prepara pra fazer a fuga da Anaconda Comprar missões gays por inimigos Enquanto corre a toda velocidade rumo ao objetivo Acesse missões nos computadores espalhados pelo shopping Quanto mais missões você cumprir, melhor será recompensa Comprar todas que puder em 6 minutos Mas cuidado Se você for pego pelos inimigos Terá que lutar contra eles Pode custar tempo Precioso Você se apressar demais e correr pra todo lado É mais provável que você seja visto Cara, mas dá pra gente andar meio stealthzinho? Porra Caralho Cadê o tal dos computadores? Ah, não dá pra entrar na loja Não A Witch ele anda de algum jeito assim Mais sorrateiro? Onde que tem a missão? Eu tô olhando pelo mini mapa ali pra ver A luzinha deles, tá ligado? Pra poder correr Chave usada no programa de televisão Fuga da Anaconda Chave azul O que será que ela abre? Droga Ah, primeiro os caras são fracos Quer dizer esse, né? Que tem dois tipos, né? Nossa, deu muito XP Caralho Mano Mata Tem muito aqui, cara Acho que o confronto vai ser inevitável, né? Certo, azar Cadê? Tem um negócio azul aqui Ah, aqui, ó Dejavu A louca Meteu o longo Solta o confete divino Que dá Nossa senhora Max não gosta disso Abriu Olha, abriu Tem uma carta Logo mais aqui Vejamos Parabéns, você ganhou dois pontos E um poke recém cortado E fresquinho Ok Esse é o Esses são os prêmios? Caralho, velho Tem um bicho pra todo lado, pô Ih Ah, é fraquinho, pô Cadê a anaconda? A gente conta Caiu junto com esse cara aí Aqui é só chegar aqui Olha que é um dos pontos Ué Ué, não é só isso Mano Eu acho que eu sei Eu acho que eu peguei a referência Acho que eu peguei a referência Obrigado Ai, mano É o Kasuga Shinji, né Ai, mano Parabéns E aí O que? O que? O que? O que? Então ele vai sair da esquerda Eu vou ficar sem dúvida De todos vocês? Há de eu parar dentro Você terá a cair pela internet Ah... Ah, não sei né, achei que a gente teria uma segunda etapa ali, tá ligado, achei meio paia, achei meio paia, mas o final ali, pô mano, cadê o Areve, o Areve que é do, dos memes, me lembra depois de gravar limpo aquela parte ali do parabéns, isso aí eu vou postar lá, o meme atualizado, dá pra mandar pra quem, tipo, parabenizar alguém, tá ligado, também, mandar um ome de tu, ome de tu, ai véi, dá até pra colocar o áudio do, do, do meme lá por cima também, tá, vamos ver o cara do cavaquinho, que faz o cavaquinho, ó, chora, Faça chuva, faça sol, sempre estarei ao seu lado Ué, essa música é muito boa Ué, acabei ficando até o fim do show, música ao vivo, é bom demais, cara, que sorte, né, todo dia que se vê o match trópico se apresentando por aí, lá vem, ó, né, essa aqui, parece que é uma festa de lançamento, Fiquei sabendo que ele vai fazer uma turnê, talvez eu compre uns ingressos, então ele é famoso, agora entendi por que tanta gente E aí, andando também Ué, achei que ele ia chamar a gente Não, obrigada, não. Ué, tá, claro, a gente está em de novo, inquieto bom trás, vamos já açõesizar alguma, croisadinha O que? Não, não, isso é meio louco Entendi por favor, obrigada Foi bem mais danás Sim, você é uma pessoa que conhece, não é? Você é uma pessoa que conhece, não é? Você tem um staff, mas se você não puder me assustar, não é? Se você não me enganar e não me enganar, você não pode me enganar. Hahaha... Bem, eu acho que é isso. O evento de hoje foi fechado, então... Eu acho que eu não gostaria de ter muito tempo, mas eu acho que eu não gostaria de ter muito tempo, mas eu acho que não é o que eu faço, não é o que eu faço, né? Você é um bom cara, você. Se você não se torna a gente, se você não se torna a gente, você não se torna a todos os seus membros. Você não tem nada de isso. Não, não, não tem nada de isso. O que? Cara, será que ele é a parada de algum artista que a gente devia conhecer ou não é? Então é música pop tranquila. Bom, algo me diz que não acabou por aqui. Bom, mas vamos... Cadê? Vamos no tal do app lá, desgraçado, gente? Pô, mas não acredito, cara. Eu só tô indo porque vocês querem, mano. Que porra. O que eu não faço chorando que vocês não perdem sorrindo, né? Eu não lembro onde que era, velho. Ah, loja de engrenagens da Julie. Vou aproveitar pra ir ali. Faz tempo que eu não vou. Será que dá pra melhorar a prancha? Colocar tipo umas bazooka nela? Lança granada? Prancha de linguagem. Eu preciso ir lá no Alô, Alô, Rap lá, velho. Ué. Acho que vai ter missão. Quer dizer, é uma coisa do trabalho. Acho que até os gênios têm problema pra resolver algo além do seu conhecimento todo. Até resolvi se soubesse, mas como eu vou resolver se não sei? Tá aí, é por isso que eu não resolvo os meus problemas. Como é que é? Eu nunca estudei e nem me instruí em nada disso. Só aprendi na marra, pouco a pouco, com o tempo. Eu conseguia fazer mais coisas do que aqueles que não conseguiam. Faz sentido também. Mas com isso, ainda tenho lacunas do meu conhecimento. Mesmo que eu seja habilidoso, tem certos serviços que eu não consigo resolver por falta de instrução certa. Mas a última coisa que eu quero fazer é voltar pra escola. Eu não sou muito boa com gente. Não funcionou bem antes. Pergunta no chat EPT. Mas tem que continuar aprendendo. Preciso saber de tudo quando o assunto é engenharia e fabricação. Posso arranjar livros, mas eles são caros. Pera aí. Então, você só precisa de dinheiro pra aprender a fazer... Acabou de me lembrar que eu preciso mandar 3 mil pro tio do aspirador. Só precisa de dinheiro pra aprender a fazer ainda mais coisas? Vê que sim, né? Faz uns manuals. Manuais técnicas de equipamento. Eu provavelmente poderia fazer muito mais. Com certeza daria pra melhorar a sua arminha simples. Acho que ela tá querendo me arrancar grande, hein? Entendi. Então, que tal te ajudar? Eu financio sua instrução. Aí você estuda e compra o que precisa pra ficar ainda melhor. Todo mundo ganha. E aí depois de tudo que você aprender, você me cobra. Aí eu tenho que fazer os bagulhos. Pô. Vence o quê? Não sei. Não gosto muito da ideia. Escuta, seus ajustes nas nossas armas já salvaram a gente em ação. Eu não pensaria duas vezes em investir no seu talento. O que me diz? Não vou te obrigar a nada. Só pense nisso. Você tem certeza disso? Tá. É, não fique achando que isso é um presente. Só dá pra perceber que você manda bem nisso. Eu quero até ver onde vai. Tá, beleza. Bem interessante vindo de você. Prometo que vou fazer valer o dinheiro. Ótimo. Combinado, então. E aí, por onde começamos? Primeiro eu vou precisar de uma seleção básica de livros. Você acha que pode dar conta? Claro. Vê aí quanto vai custar e eu apareço com dinheiro assim. Caralho. Queria ser rico também, mano. Poder ajudar alguém assim. Já pensou, gente? Vai ser muito massa. Eu vou trabalhar nisso então. Só não rale demais. Coroa. Aí. Você pode investir na engrenagem da Julie. Isso é mais eficiente pra aumentar o rank da oficina. Do que criar e melhorar armas. Isso pode ser... Ser um uso bem lucrativo pra ser... De esse tipo um pouco sobrando. Ah, eu tô cheio da grana. Tô cheio da grana agora. Ataques e habilidade de arma recuperam PV. Herdeira. Samurai. Aqui já tem todos os nomes. Todos os... Os clássicos que a gente tem, né? Você pode usar o dinheiro pra melhorar qualquer arma até o seu máximo de mais 50. Poder equivalente a uma arma mais 6. Os valores de melhoria são mantidos quando uma arma é usada pra criar uma nova. Então não tenha medo de melhorar as armas que já possui. Ah, tá. Entendi. Ainda tô com essa porra aqui. É, é, é. Aqui, ó. Investi bastante. Nossa, mas... Dez centavos. Ou foi dez dólares? Ah, que eu só não vou investir mais agora, gente. Porque eu tenho que investir... Três mil lá com o véio, mano. Ah, aqui, ó. Da música. Aí depois eu invisto aqui, véi. É que eu não sei, né? Tô gastando tudo em todo lugar. Eu quero liberar. Tem coisa no Alô Rap lá que eu quero liberar também. E tem essa porcaria, né? Do... Vocês querem que eu vá, né? Do romance lá. Tem que investir no app também. Tá foda, cara. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Então vamos... Com muita hora nessa calma aí. E ver o que vai rolar, entendeu? Vamos lá nessa porcaria desse app, maldito. Mano, vocês gostaram mesmo desse app, mano? Vocês estão viciados em Tinder? Vocês usam Tinder? Por isso? Vocês querem pegar dica com o Ichiban? Do que falar? Tem que lembrar de mudar o nome do Sujimão depois. Ah, agora apareceu verde ali, gente. Amarelo o negócio ali, ó. Acho que esse aqui tem um nívelzinho, né? Então... Então... Será que foi uma das atualizações? O jogo atualizou um monte hoje, hein? Será que era pra estar aparecendo antes e não aparecia? Oh, caramba. É que eu vejo os statuses dele ali, velho. Ai, meu Deus. Essa porcaria não sai da minha cabeça. A gente pode enfrentar bronze agora, né? Tem que chegar no nível... No rank 20, né? Pra poder enfrentar o próximo... Cara, esse jogo tem muita... Muita parada, gente. Esse jogo tem muita parada, velho. Muito minigame, cara. Cara, eu não vou dar conta, cara. Já que essa musiquinha parece a... O início parece que vai começar a musiquinha do... Do Pokémon mesmo, né, velho? Acho que eu não preciso chegar a trocar, né? Seria bom... Trocar com esse mano aqui, senão ele vai tomar fogo na cara ali. Não! Mas não era pra usar ele, velho. Era pra usar o outro. Será que ele vai trocar lá? O sapato trocou, velho. Não adiantou nada. Nossa, 112. Oh, meu Deus. Ele vai tomar agora também, pilantra. O sapato, tá bom. Eu bato aqui primeiro. Eu bato aqui primeiro, velho. E aqui bate bem em dois, tá ligado? Cara, o cara tá jogando, tá jogando em cima de tudo das minhas fraquezas também, velho. Fodeu. Tem que tirar esse maluco aqui, ó. Da plantinha faz isso. Não morreu? Ah, que morreu, cara? Ah, mano, eu não acredito, velho. Eu não acredito, velho. Bom, ele já tá indo quase pro Beleleus aqui. Vou trocar aqui. E daqui... Já não dá pra dar nenhum especial. Aí eu vou bater aqui, ó, né? Que ali mata, né? De qualquer jeito. Tá, sobreviveu. Boa. Olha o T4! E aí, T4? Como que você tá, velho? Ó, peguei vários lá, hein? Dessa pouco já vai ter a novelinha. Ô, novelinha, ó. O... A loja é top. Cadê ela? Ah, daqui... A gente pode dar uma... Ah, não, ele não tem especial. A gente mata aqui no meio. Ainda bate forte ali do lado. Tá bom, tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né, gente? Mas agora... Ah, já troca na hora ali, né? Pera aí. Aqui, ó. Faixa... Feixe destruidor. Ó, por mais que é fogo contra fogo ali... Acho que dá bom, né? Porra, o azul, mano. Acho que vai ser o suficiente, velho. Aí o Capitão Pátria aí, ó. Tá, agora só precisa cuidar daquele puta ali. Ó, tá bom. Ó, tá bom. pegando um ponto fraco lá né tá tudo bem gente tá tudo bem o que tá mais rápido que nós né velho você fica sozinho porra aí é problema aí é problema o bimba especial né velho nossa não levei isso em consideração cara só se curou ufa achei que havia uma pimbada nervosa aí velho tá lá já perdeu de novo o que ele o que basicamente aí foi a gente de novo ainda não entendi essa parada do do tempo velho tipo ali ó tem ali a velocidade né eu não sei tipo ver calcular ali prático poder ficar mais rápido tá ligado você se mostra barra em algum lugar tipo aqui ó tem aqui o pesta eu não é só que eu não realmente valeu até o total né de 470 quer dizer que a gente tipo assim 470 seria mais lento do que o mais rápido do que o 430 tem que ter o maior valor é o maior não sei depois depois tem que olhar isso aqui com mais calma velho o que você vai conseguir usar de novo isso aqui deve ser um está um de pm só né é que bicho safado velho o nosso custa 2 minna quando carregar aquilo ali ele tá ferrado ó foi mais do que ele conseguiu curar e é nóis de novo então não sei se 4 tipo assim quanto tem que ter mais do que o o outro ali do da velocidade tá tem 470 tá ligado ele tinha que ter ser mais rápido já que tá sozinha E aí 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 Me tira uma dúvida Tá matando que diabo que cachorro que se explicar no jogo não precisa falar Não acho que não vai explicar não É porque é coisa dos antigos Fred Do Principalmente do Final do 2 eu acho Mas você quer saber mais? A gente pode falar Mas basicamente é o mascote do 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 jogo Tá ligado? Ele é adotado né Pela Haruko É o Mamei É o Mamei É um cachorrinho muito importante Mora lá no orfanato com as criancinhas Agora do porquê que ele aparece também É estranho mesmo Porque Podia aparecer as crianças do orfanato Eu não sei qual que Qual que é o critério que eles usam ali não Por que que é o cachorro? Mas o cachorro é importante Digamos assim né Ah é verdade Mano É porque o cachorrinho provavelmente morreu né Caralho Toda vez vocês fazem questão de lembrar disso E eu fico triste Caralho Pode morrer qualquer um Mas bichinho é foda né Vocês são os capetas mesmo Na moral Finalmente tem terminado as filmagens do Havaí Agora tem o Não posso recrutar ninguém também Beleza Fred Vai lá mano Vamos nessa porcaria desse aplicativo Desgraçado Maldito Aqui mano Tenho seis mil pontos É isso? Lembro ouro Três mil por busca Vou mudar pro outro Só pra ver o que que vem Fui pro plano ouro agora Gente Ué Aqui acho que já teve né Tá Meu nome é Saori Sou uma mulher dedicada a vida fitness Pratico esportes Atuo como técnica E passo o resto do tempo na academia Se você gosta de exercício Pode dar match O único músculo que eu não exercito É muito é o cérebro É um músculo né Opa Eu meio que dou umas viajadas Se a conversa ficar profunda demais Prefiro coisas mais leves Cara Isso aqui não Não é uma zoeira grande Com a galera Rato de academia né Será que vai vir um marombão Vai vir um Mets né Olá A todos Meu nome é Sophie Vou ser bem direto Meus pais me criaram como uma princesa Acho que esse aqui a gente já tinha visto né Como uma princesa Foram Foram uma infância e adolescência perfeita Mas Reconheço que me deixa um pouco alheia As questões do romance Por isso estou aqui Abobino Vulgaridade Prefiro pessoas que se portam com classe Sofisticação Interesso por muitos estilos de música Não gosto de caras bombados Que passam a vida inteira no ambiente fútil da academia Ok Por que eu não estou sendo pulado Aqui na Meu nome é Kinako Eu faço cosplay Quero conhecer alguém que possa Conversar sobre qualquer coisa Seria bom Pra Muito bom pra mudar os áreas Adoro beber Sou muito desafinado Música não é a minha praia Foi mal Sou meio sombria E temperamental Por natureza Por isso gosto de gente animada Adoro videogame Principalmente RPG É ela gente Vem falar comigo É só não ser babaco Estou esperando pra gente bater papo Por que isso aqui está com coraçãozinho Essa aqui é Ah então Essa aqui é new né Porque as outras Eu acho que eu já tinha Essa aqui eu acho que apareceu Mas não tinha lido ainda né As outras duas Eu já tinha visto né É E aí galera Meu nome é Itzu Eu sou enfermeira Baixei o app Na intenção de conhecer gente legal Acredito que tudo começa Com uma boa amizade Eu jogado muito Majom E patinco Nossa essa é japonesa mesmo Se bobear até demais Não sigo modinha É Não sei quais são os cafés e rolês do momento Cara perfeito pra mim Tem que ser muito apaixonado Músicos Tem prioridade ó Já sabe né Cara vou nessa aqui ó Ou nesse né Tá kéfira Ó 90% Bora Tô com medo de vir o Max Mano Ó A gente já vai começar Com bastante ponto né Oi Você é o Casca Sou a Saori Fala aí Se quiser conversar Nosso match Deu super alto Espero que a gente Dê certo Vou falar de mim Curto muito esporte Tô sempre cheio de energia Esse é o básico E você Eu não Tô tão reconto Aqui Ai ai Tô sempre cansado E é isso aí Isso aí Você é mais estimulante Que uma xícara de café E aí gente Eu iria no X Muito ruim o X Ai 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 Eu vou no X Vamos lá Ô caralho Eu sempre esqueço disso Olha isso mano A galera Tudo no X Estimulante é Tá bom Cara gostei do seu jeito Cascação Vou manter meus estímulos Comigo Muito bom Muito bom Eita Já vai vir Vamos ver Ai mano Tô com medo já Parece um cara legal Tô me divertindo Que tal um presente Ué Achei que ela era forte Pô Mano Certeza vai vir Totalmente fake Né Já era gente Deu ruim Isso aí Não parece que vai Pra academia Né Do jeito que falou Tipo assim Só se for Só pra manter Né Achei que ia ser forte Pô Bom Beleza Cara acho que eu vou se enganar de novo Já nem tem esperança Mais Ocupação O que que a gente é mesmo Ela só vai na esteira Né Pra ouvir música Acho que é melhor Cobrir o básico Como que você trabalha Cascação Sou herói Sou médico Sou atleta Ser profissional Devoto do tempo Acho que eu tô de herói Né Nossa que legal Não sei nada sobre isso Mas com certeza Fiquei interessada Me fala todos os detalhes Tá É trap mesmo Gente Porque porra Como assim mano Cafá que herói Nem liga Tá ligado Mano Você é doente O que a gente podia falar agora Ficou num assunto Ah ela não gosta de coisa muito complicada Passo muito tempo malhando Acho que eu vou no ar né Dá Vou mandar um x ali Ah né É No caso ele malhando os outros né Na porrada Na verdade já tinha visto seu perfil É tá no meu perfil Olha como a companhia é muito mais fácil Com certeza A gente pode marcar de suar junto um dia Claro vamos suar muito Ai meu Deus do céu Mas que sentido Pera Acho que ficou estranho Cascação Para Assim eu fico sem grau Desculpa se for meio estranho Mas posso pedir um conselho Você já tem uma boa impressão Da minha personalidade né É minha mãe Ela é meio tradicional Fica falando que eu não vou casar Se eu não for mais feminina O que você acha Cascação Eu devia ser mais feminina Sei lá Seja Quem você quiser ser Desde que seja você Nossa Esse aqui é o Jogar no seguro né Gosto da mulher com quem Estou conversando Não precisa mudar nada Cara Aí o x ele já Jogar no seguro Mas um pouco mais Para o ataque né Acho que o x Pô x né X né X Nossa o chat ficou dividido Ai caralho Errei O chat ficou dividido Dessa vez hein Isso me alegra Acho que vou chorar até Mas ser bem sério Às vezes fico com medo Do que as pessoas Não gostarem de mim Como eu sou Então ter cara Que nem você falando Isso significa muito Para mim Cara Aí ó Deu bom Deu bom demais Demais na verdade Ah espero que isso Não se importe Acho que estou Me apaixonando É muita trap Puta que pariu Rapaz Acho que eu também Que Ai ai Eu não mandei Nenhuma coisa Deu para qualquer Foda De novo Obrigado Ai 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 Gente É muito trap Dessa vez Eu não tenho esperanças Dessa vez Eu não tenho esperança Jogo muitos esportes Mas não tenho me dado Bem neles ultimamente Será que é a idade? Acho que cheguei no ápice É assim que escreve Não hein Desculpa Nem deve parecer Que estou falando isso Tem que lembrar E ser positiva Sempre com atitude Horas assim É melhor por nós Para melhorar É só manter a cabeça Erguida e dar o melhor Não faço ideia Qual que é a que é a que é a que é a que é jogar Não segura Nós são as melhores O primeiro é para melhorar Tem que ser positiva Sempre com atitude B B, X, ou no B então, oh caralho, por que eu sempre esqueço que tem isso aqui velho, na moral Ah, isso ali foi bom né, isso na verdade é bem profundo até, uau, você tá certo, a gente só melhora sempre, nossa vontade, não quer testar Deu bom gente, boa, boa chat, a galera tá craque no Tinder né, amanhã eu vou acordar e dar o meu melhor, obrigado cascação A gente tá falando faz tanto tempo assim, eu devia ir, mas posso perguntar o que você acha de mim antes Putz, ah isso aqui é foda, porque é cagada né Uh, mandou um legal, que bom, é só isso, bom, é melhor do que você me odiar Acho que é mesmo, ah pô, pode ser pior, ah encheu tudo, vambora gente Oh, 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 só manter a bola rolando, vou fazer de tudo pra conseguir um encontro, lá vem velho Nossa, comecei já bem né Vamos lá gente Ai meu Deus, ai meu Deus Ai carai, nossa esse último foi, foi meio pegadinha, ó A gente eu não quer fazer de tudo pra conseguir, ah queruser TAMBUSHAAAAIA e se inscreva no canal e aí 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 quem diria né gente e eu venho para a gente namorar falou vai agora que você falou em comida chinesa fome tá voltando camarão com gostaria de uma seleção de jeans um quem sabe dou de presente para ela tentar trazer um pouco da próxima vez a velha e engraçado que inventou esse app maldito só tem trecho porcaria velho e o aplicativo que existe uma amor não e ver tudo aí para fogar as mágoas aí é sempre encher nada mas só para ver se dá conversinho conversa em grupo aumenta aí os status aí tá bom e aí é triste e aproveitavam na no rap lá e ver o velho também o que susto fez o xiii vocês ouviram isso vocês ouviram isso Ai, velho, caralho, mano Deixa eu aumentar um pouquinho Vocês ouviram? Ai, velho, que foi spoiler, velho Coloquei uns áudios lá É... Pra live do YouTube Alguém acabou de seguir lá no YouTube, velho Clicou lá em seguir, só Testa aí pra vocês irem aí Não sei, tem alguém que não seguiu aí o canal ainda Do YouTube Segue lá, velho Nossa, nem... Qual que é o principal, velho O Alô Rap lá É esse aqui? É o da Anaconda, né? Acho que eu esqueci desse detalhe Que poderia sair no... Opa Abre o shopping Ah, é aqui É no meio lá, né? Pode crer Tá, mas aqui Dá o dinheiro lá pro cara É no Akiki, então? É, isso aqui não conta não Bom Vamos conversar aqui com ele Ah, Lord Arbusto O que você acha de contribuir com a evolução do Sodimaru? Tá, eu vim aqui pra isso Para a nossa meta Qualquer ajuda será bem-vinda Já vou mandar o... Os... Três mil já, velho Pronto Conseguiu um alcançamento de três mil Até que enfim, né? Foi bem trabalhoso É verdade Bom, agora é comigo Lord Arbusto Lembre-se do dia de hoje Porque o futuro começa amanhã Maneiro Quero só ver Ai, meu Deus Ai, ai Quero só ver A nova e melhorada Sodimaru Tá, que ela ajuda a limpar a ilha Nossa, seria excelente Tá É... Deixa comigo Eu aviso Quando acabar o desenvolvimento Até mais ver Clica no ícone de táxi No mapa Para ver o Fresh Travel Mais rápido Como assim Que tipo de aspirador de pó Será que ele vai fazer dessa vez? Ué Só isso Então O... É esse aqui então, né? Tá Bom que tem um pão de táxi do lado Acho que uma terra de táxi Não vou chamar de app, não Acho que daqui a pouco A gente vai ver aí Onde que vai Tá Pegou o dinheiro E vazou, não é verdade Nossa Esse cara aí O que eu tô fazendo ali? Oxi Olha o professor O que tá A atualização Graças a você Eu consegui terminar As atualizações Da Sodimaru Não deixe de vir A estreia dela No Harbor Park Tá Então beleza Ele mandou notícia Usa a minha dica Eu não entendi, mano Eu não entendi O que você quer dizer Eu acho que você deve estar falando Um bagulho que a gente já faz Faz tempo Não é? Ou não? Sai no mapa Já faz Fast Travel Não, então Mas aí tipo Vai usar Se fala fazer assim Tipo Mas aí vai usar O mais caro Do app Porque tipo assim Quando a gente não vai Direto num táxi Ali Aí ele Fica mais caro Se for Acho que eu já tô ligado O que vocês estão falando Se pá Não sei se eu entendi direito Vem aqui Vai mostrar as fotinhas Que eu tirei pro mano Aqui Ué, cadê? Então vai corrida Mostrar o aplicativo Parece que você não atinge o objetivo Mas eu não tirei várias fotinhas lá E já tava mudando os prêmios Tudo Achei que já tivesse alguma coisa Pra pegar prêmio Tá Mas acho que eu entendi Que se vocês quiserem Não, mas tem Tem um esquema de Tipo Se você usa pelo app Ele fica mais carinho Acho que eu entendi A outra coisa Lá Sai no mapa Apertar tá Tanto tem três jeitos Pegar o táxi Dá pra gente pegar um Ah, tem requisito Mesmo se eu quiser pagar Mais caro Olha lá É foda Não tem inteligência Pra fazer isso aqui Tá Isso aqui dá pra gente fazer Curta o mar E os céus Faça Para Para Sai Caralhinho Que porra Que porra Que porra Que anse Inquresso Para Para Céus E apreciei As paisagens Do Havaí É um passeio emocionante Apenas para os corajosos É melhor tomar cuidado Para não se viciar Na sensação Ou você vai acabar Querendo fazer Explore da vida Vambora Vambora Caralhinho Isso deve ser Muita hora Caralhinho Não tava preso Por nada Mano Nem Fodendo Caralhinho O cara é bom Ih Caralhinho Bruce Lee Tá ligado Ai Esse jogo Gente Ah Isso ai Tinha né No set Ó Mano Matrix Caralho Cara é bom Mano 30 milhões De referências Em pouco tempo Astro de ação Ai Caralho Ai Mano Esse jogo Não dá não Esse jogo Não dá não Você desbloqueou Ocupação Astro de ação Pior que Lá no No Twitter Tava falando Que você tinha Que ir num link Lá Fazer a parada Para receber A classe Lá do Hero Aco Lá Eu tenho que ver Se eu peguei Zaza mandou Aqui também Isso ai Ele está andando De graça Tem que colocar Lá Depois Acho que Eu já fiz Tudo que Dá Só falta Os que Tipo Eu preciso De algum Paradinha A mais Pera ai Pensar Na tua Atividade De ver Nené Nené Tá É que eu queria Eu consegue Colocar o atrio de ação Ah, mas eu queria dar medo de trocar, mano Olha o Alohap ali no fundo Ah, não tô na frente Chute do dragão voador, chute dançante Se eu queria, é muito forte Atomizar também Galera, voltar pro sujimante, o que vocês acham? Eu deixo o Aquanauta aqui Acho que eu vou voltar pro sujimante Tá, eu vou calcular o que eu vou com uma astro de ação Olha ele de Aquanauta Meu Deus, olha o estilo, velho Ah, eu vou deixar ele assim, gente Olha, tá no estilo, hein Olha que isso é amarelão aqui, né Ah, eu vou colocar aqui pra ver Olha lá, olha, olha Meu Deus, cara Ai, ai Ai, é foda Bom, é... Agora Agora O que que é isso aqui? Ah, tá, o da música lá, né Cara, tem como eu sair daqui, ó Porque não dá, né Ó, mó rolê Mas entendi Isso aqui eu não sabia não, ó Isso aqui, ó Pagar 10 pra pegar o táxi até aqui Tipo, eu pago 10 pra chegar ali É isso Não, mas acho que Tipo, como se usasse pelo app Isso aqui eu não sabia não Dá pra ir por dentro? Achei que não dava Ai, ai Pior que dá mesmo Aí é foda até Mas tem Esse aqui Isso aqui é interessante, cara Ir direto pelo mapa, né Achei que vocês estavam falando De ir pelo app lá Mas eu acho que ele cobra igual o app, né No caso Cobra mais caro, né Vê se Tipo, ali Acho que foi 10 Aí Se o app é 7, né Mas agora tô rico, pô Tenho 3 empregos Eu mesmo não fazia ideia Tô com 80 horas Acontece Jogos Jogos assim Trouxendo as mecânicas É foda, né Ô, vamos ali no Jefferson Tacos, véi Cadê o trambiqueiro? Será que agora ele Pelo menos 20 minutos Olha lá Vou tirar uma fotinha aqui Do Jefferson Tacos Ó, recompensa Ah, eu tenho que Tirar De todas Ah Tá Entendi Mano Agora entendi Ok Tipo assim Tá dividido por áreas Aí essa área aqui O Akiki O Oeste Aí eu tenho que tirar Todas essas fotos Aí sim Vou ganhar A parada Tá Agora faz sentido Agora sim Cara, como que eu quero Tipo, ó Quero tirar a foto ali Que lado eu tenho que tirar Porque ele sempre vira Para desgraça Ah, acho que é assim Tem que virar Essa câmera Não o Ichiban Sempre me confunde isso Cara Vou mandar pro Zaza O Jeff Tacos Olha aí Calma aí Tem que colocar aqui Um motizinho No Jeff Tacos Quer dizer Pronto Às vezes fala Jeff Tacos Lá o Zaza Nem tá ligado Que é Se bem que eu acho Que o Zaza vai saber Ele vai jogar Tacos especiais Vou comprar uns Tacos Do Jeff Que ajudar o Jeff Pra ele poder Comprar o Tekken A câmera assim O que que tem a câmera Tutu Olha aí Ah, acho que já deu Já deve estar com 30 Né Tickets No Gacha Véi Aí agora Aumentou o vínculo Ele já vai bater Nos outros Nossa, eu escolhi o errado Chute do dragão voador Pô, eu tô com o cone do lado Pô, eu tô com o Esse aqui é baixinho. Vai o normal mesmo. Tentando a perfeição, olha o que deu. Tá como pensar aqui, velho? Vamos ver se ele é humilde. Olha, gostei da roupa dele, velho. Ô, aceita, mano. Humilde. Humilde, velho. Ai, ai. Eu não peguei assim que jogando esse game do começo. Alguém consegue resumir a história dele pra mim? Eita, nois. Alguém consegue? Cara. O que eu posso dizer? Você conhece os outros jogos? Mas é que aqui a gente foi procurar a mãe do protagonista no Havaí, né? Japonesa aí. Ele meio que se perdeu aqui. Acabou indo pro Havaí. Aconteceu um monte de coisa louca. Encontramos outro protagonista que por acaso tava aqui também. Né? Uma loucura. E tamo na saga aí pra encontrar a mãe dele. Que aparentemente é muito importante. Aí dá bandidagem. Os malfeitores todos. Pô, será que agora... Lembra que esse cara me deu uma surra? Acho que agora é o tanco, hein? Aí, tipo... Altas... Altas confusões, né? Com a galerinha da pesada aqui. Tipo... E é isso, né? Tanta loucura, cara. Que é até difícil. É basicamente isso. Aí no caminho encontramos, tipo... Um aqui é o protagonista dos jogos antigos. O outro tentou passar a perna nele e roubar. Mas no fim ele era gente boa. Só tava, tipo, com más companhias. A outra é uma herdeira que tá fugindo da família. E... Também pra manter segredo. Se envolver com gente errada aí. Deu um... Boa noite cinderela pro nosso protagonista. Que acordou peladão no Havaí. Mas agora também tá no nosso grupo. Né? E é isso. Só loucura. Tá, ele é de ferro todo aí fudido. Pô, podia ser fraco. Não tá raio, né? Taca água então nele, né? Olha lá. Vai enferrujar, ó. Muito bom, muito bom. Vamos ver. O chute do dragão voador, um clássico do Kung Fu. Que causa dano ao inimigo e aplica os atributos da sua arma. Opa. Coitinho é ouro. O, bom, bom também. Mas não tem jeito, queriam, tem que ser o dragão de Dogema, né? Você é brabo, hein? Vibido, hein? Ha... Então, vamos se difundir. Sim, vai ter o cavalo? Tá,ится, tá. esqueceu de equipar o Quirio depois de mudar de classe é porque os equipamentos não mudam acho que não muda a altura especial absorve o PV o ex-cubro e pegou um pouco é de acordo com o dano mesmo né e eu esqueço que no yakuzari já mostra o que que ele é prato não precisa acertar ele uma vez né que nenhuma pessoa né acho que equipa automática no equipa já teve que eu não tinha nenhum chaco pica aqui eu acho um arremesso veloz no chaco que causa dano a uma fileira de inimigos a enxurrada de chutes da garça causa dano a um inimigo e chance aumenta tem chance de aumentar a sua própria agilidade mas com o o que é o bicho é forte para caramba hein pelo amor de Deus até a sua equipe vamos lá né o país e você quer melhor um tipo é melhor ah ah vale tudo para conseguir o jeito nunca erra não permite que o inimigo se defenda de um arremesso com torcida que causa dano ao inimigo aplica tributos de sua arma equipada não tem Mas vamos ver, né? Esse aqui é o primeiro. O Grit é muito bom, velho. Eita, que pega em área. Ai, ai. A gente perdeu aquele arremesso do Kiryu. Pica lá, né? Pra tirar a defesa. Eita, porra. Ah, achei que ia atacar um raio laser na gente, pô. Muito bom, velho. Boa, já foi sozinho. Muito bom. Vamos, vamos, vamos. O que? Não vem. Vamos, vamos. Nossa, perdeu bastante. Dava um nada nele. O lugar que eu vi, essa música tá atiçada mesmo, velho. Bom, né? Do começo, né? Aqui, esse aqui dá, ó. Pera aí. Link assim, ó. Ah, dá, ó. Ajudar vocês aí, né? Colocar a música. Bom, voltei, gente. Cara, perdi 1.600 dólares, cara. Eu tô precisando de dinheiro. Esse jogo desgraçado, velho. Cara, filha da mãe, velho. Me derrotou de novo, velho. Logo. Não vou apanhar lá de novo, não. Tô triste agora. Tô triste agora. Bate em alguém aqui, só pra descontar, velho. Nossa, eu esqueci que... Hoje vim a visita em casa, velho. Vim a cunhada aí com... Com sobrinhos, tá ligado? Aí eu... Vem lá na sala, ó, pô. Mó galera, tá ligado? Ai, velho. Moral. Aí tem a saber que... Fiquei uns... Uns quatro anos, velho. Fazendo carinho no Spark, mano. É a coisinha mais fofinha do mundo, mano. É uma pichuquinha, tá ligado? O Matt pode dar um autógrafo. Hã? Olha lá o cara de novo, ó. Claro, obrigado pela força. Obrigado pelos 25, tá? Chama sobrinho pra jogar Tekken. Hum, boa ideia, velho. Mas ele... Tem só sete anos, tá ligado? É que é... Aí que... Aí que tá, né? Será que forja, tipo, uma surra bem dada no Tekken? Forja um novo campeão mundial? Ou, tipo assim, faz desistir logo de vez. Nunca mais que ele sabe de videogame. Sim, que você ainda tem um doguinho? Tem. Spark ainda tá. Mas... Vai ser humilhado por ele? Não. Tekken... Tekken... Não é pra qualquer um, assim, não. Não é... Tipo, esses... Quem joga Fortnite não vai poder jogar Tekken assim, em alto nível, que nem eu. Não, na verdade, acho que é bem capaz de eu tomar um pau mesmo. Ai, meu Deus. É um match drop. Pode me dar autógrafo também? Ah, claro, vou atender todo mundo. Então, por favor, sem empurrar. É o cara que tava tocando ukulele agora há pouco. Caramba, uma sessão de autógrafo assim do nada? Ele deve ser muito famoso. Vou jogar o jogo da democracia? Não, vou esperar o Zaza. Deleza, eu não sei se ele vai pegar não, mano. Aí, o Shudin tá aí. Ô, Shudin. Deleza, você vai pegar o House Diver? Mesmo com o Aue todo, ele deve... Ele continua bem humilde. Dá pra ver. Porque tanta gente gosta dele. Até as crianças. Ou não, né? Olha, não é o cara das batatas? Ah, não. O cara é famoso pra algum meme? É ele mesmo? Cadê as batatas? Tava gostosa com a grama? Que? Diz algo doido da batata. Mano. O que que aconteceu? Vê lá, velho. Será que viralizou alguma desgraça? Tá comendo batata direto da terra? O que essa rapaz já tá falando? Batata? Ué, ficou por isso mesmo? Tito C, a dançarina. Esse衣装 é lindo! Eu quero ir aqui e eu quero fazer o Fura. Você vai fazer o Fura? Você vai fazer o Fura dance? É, é só isso mesmo. Eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar. Eu gosto de hip-hop também. Eu gosto de dançar. O que eu posso dar? Você vai fazer o Fura? Hum... Sejam bonsodores. Apoio de cruz e fogo. Apoio de morto. Apoio de morto. Eu não tenho que fazer isso. Mas agora eu me ensinei. Não, não é isso. Mas... Isso é dança? É dança. Bom, é dança mesmo. Esse prensação é o frata. Eu gostaria de fazer isso. Apoio! Pô, Goulineus. Se precisa jogar todos pra entender esse cara. Seria muito bom você jogar pelo menos o Like a Dragon, que é anterior a esse, tá ligado? Mas, recomendo fortíssimo que você jogue todos antes, todos. Que aí vai ter muito mais peso as paradas, tá ligado? Eu sei que é complicado, mas pelo menos o, no mínimo, o anterior, o Like a Dragon, tá ligado? No mínimo. Mas, recomendaria jogar todos. Porque, tipo assim, os outros que eu falo todos é por causa desse personagem aqui, né? Tá cabelo grisalho aqui e tal. Mas, se você quiser entender o contexto, assim, geral desse, o anterior já vale... Por que que eu tô indo pra cá, aliás, gente? Nem sei o que eu tô fazendo. Só tô indo, tá ligado? Às vezes eu só fico boiando aqui na cidade. Ai, ai. Lembrando que os jogos estão lá no Game Pass, né? Cara, eu nem lembro o que que era a missão principal, mas... Já faz um tempo, né? Já faz um tempo que a gente não vai, né? Ah, pô, ia no véio. Lembrando que a partir do 3, dá pra jogar legendado no Game Pass. Os outros só na Steam, do 0, 1, 2 lá. Só na Steam. Cara, como que eu tiro a imagem, o mapa do shopping aqui? Eu queria ver do lado de fora. Tá, o véio vai ficar pra próxima, gente. Nossa, aqui tá cheinho já. Algo de amizade. Deixa eu ver aqui, o que que era que a gente ia fazer, né? Ótimo. Eichan me notou. Vou me encontrar com ela no Shopping Anaconda. Eichan. Cara, alguém lembra? A gente não lembra do que que tá rolando, velho. Esqueci. Ah, é verdade. Verdade. O manito lá do começo do jogo, cara. Nossa. Ah, ele viu através do vídeo, que viralizou. Tá, beleza. Valeu. Eichan. Se você me perguntar, você me responde, né? Eu gostaria de ver com você. Ah, Kasuga. O que é o cara? O que é o Gouto? Então, né? Ó o que ele tá falando. Eichan. 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 Ah, as traduções do zero ao seis não são oficiais, não. Bandidades todas A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, os parça estão todos longe, velho O perigo que tá mais ferido Ele tá longe também Caraca, velho Tô ferrado Pô, pelo menos pegou uma galera ali, ó É, deu... Moer ou doer, né? Nunca é cedo demais pra um cafezinho Desfrute de uma dose tripla refrigerante Feita com grãos especiais do café Soramami Que custam mais... Curam mais de 300 PV de um aliado em cada turno Cara, de PV a gente tá de boa até, né? Esse aqui fica batendo em área e fica curando também Acho que esse aqui vai ser melhor E aí, oi! Muito bom. Bate em área e cura em área. Top. Nossa, ele também tá sem PV, né? Meu Deus. P.M. 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 Um jogo é P.E. e outro é P.M. Tá difícil, tá difícil. Vou jogar esse aqui no outro. Ah, não pegou. Bom, eu mesmo derrotou. Parece que tem quem, né? Defende em cima, em cima, em cima. Aí o cara bate embaixo. Tá ligado? Triste. Só pra esse cara, velho. Dá dúvida, fala mana que essa é verdade, né? Fala mana pra todo mundo. Todo mundo tem, todo mundo saca. Ah, rapaz, tem mais. Aí o cara foi embora. Tinha duas rodadas pra ele ainda. Pô, que sacanagem do jogo agora, hein? Porra. P.M. P.M. P.M., A.M. A.M. S.A.M. P.M. P.M. é que vai ser bom em um ato um pouco sobrou só três tá ligado rapaz sem Be happy happy Pimba! 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 Ai cara, esse é muito bom. Vamos jogar ali em cima do Tomyzão. Ele tá por trás. Ah que delícia! Muito XP! Golpe picante, aprendeu uma nova habilidade ainda. Já terminou. Não é nada forte, Sua citada. O que é isso? Onde está se escondendo? Se encontrar, se encontrar, e se encarar, e se encarar... Não tem tempo para perguntar, Kasek. Como você vê, é só um filho. O que é isso? Se você vieram aqui, você vai embora. Vamos lá. Se derrubar, não é bom. tá vendo que tem que jogar os outros para conhecer esse personagem aí velho aí 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 queria poucas ideias mas assim não mata querendo uma já ficam os táxis no estacionamento ao sul vou entrar na fila não precisa não deixa de bobeira enquanto isso vai se preparando por causa do de ganho ninguém sei lá voltar é o mínimo que eu posso fazer para ajudar valeu mesmo eu vou me preparar e volto logo eu tô com cadena nada não é só um amigo né que eu queria acabou fazendo nunca se sabe o que pode acontecer vou pegar tudo que precisa e voltar correndo a gente o pôr né então quer dizer tirando o itibã né tá todo mundo de boa o que você está fazendo o outro o outro Tudo bom, bora. Vambora, gente. Dá um rolêzinho. Olha aqui, viu o vídeo também. É, então, né, gente. Porra, esse vídeo aí, acho que, né, deu ruim. A galera espalhou no grupo do Zap errado, velho. Espalhou no grupo Bandidos Lavaí, tá ligado? Uma quebrada, acabou. Um... Um... Você é o Suzuki, porra. Ele está nessa, né? O que é que o jogo está no passado? Obrigado. Eu tenho certeza. Você é o próprio Kiryu Kazuma. O Kiryu Kazuma é o mesmo. Você não tem certeza. Eu não pensei que você não vai morrer, mas... Eu não pensei que você não vai morrer. O Kiryu Kazuma... Não é o suficiente para o Kiryu Kazuma. Eu não tenho certeza que você não vai morrer. Mas... Você não vai morrer. Ah... Ai, ai, ai... Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. O Kiryu Kazuma... Ah, o cara é estiloso, né? Dessa vez ele vai lutar então, velho? Caraca, outra treta violenta, mano. Aproveitar que todo mundo está perto. Ah, eu não sei se foi no It, mano. O negócio de estar só no raio de alcance ali é muito lado. Não vai do seu estado. Rouinen Életsu. Um hat-o Set. Ó, comérique na estoda. Ah, eu vou pegar... Aham... Por quê? Tem mais algum outro que é fraco sem talento. Ainda não vai pegar em mais de um. Se eu vim daqui vai, né. Vai surgir máquina. Muito bom. Gostei. Ele eliminou dois e ainda deu um daninho no Yamai. Vamos lá, Yamai. Vamos lá. é um pneuzinho naqueles dois very good very good caralho homem livre calma aí véi que isso véi o cara é forte pra caralho botou o filho com a menina aí que isso que status esquisito é esse mandou minha nossa massa não estou fudido pegar isso aqui em cima do outro marco e mate o outro aí caraca a gente ficou desnorteado em a fazer coisas assim Juntar logo os capangas deles. 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 Vamos, vamos! Vá! 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 O que é que eu vou fazer? Eu não me pergunto! Eu não me pergunto, mas eu não me pergunto. Eu não me pergunto. Eu não me pergunto. Mano. Se ficar melhor. Cura logo bastante uma vez, Zé. É nóis. Eu vou recuperar a mana. Parece a música do Undertale, né? Very good. Nossa, mas não queria mesmo, velho. Tá louco. Olha isso, cara. Caraca. Muito doido, velho. Ah, não. Tomizá, cuidado. Tomizá, acho que não tá com a tampa que nem o filho, não, viu? Muito bom, muito bom. Boa. Excelente. Que desempenho. Meu. 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 Eu não sou um camarão aqui, velho. eu não esqueço a mais a gente usar isso aqui ó ali tô gelado vai eu fiz nossa foi bom foi bom olha isso cara esse foi esse link da um banho nele velho ae geral aumenta ocupação e aí eu acho que eu preciso trocar ocupação de alguém pegar alguma coisa em área efetiva, velho. Ah, ele não mostrou The Final Form? Não. Ah, o cara tomou um pau. Ainda tá aí, taiga de papinho. Ah. Quem é ele? Não. Achei um brinquedo novo, né? Achei um brinquedo novo, né? Ainda que você mesmo. Talvez você mesmo. O cara tomou uma sorra, mas não perdeu a pose, né? O cara tomou uma sorra, mas não perdeu a pose, né? O cara tomou uma sorra, né? Achei, você pode ir para o seu quarto? Não, não. Achei um brinquedo, né? Achei um brinquedo, né? Achei um brinquedo, né? Não. Achei um brinquedo. Achei um brinquedo. Achei um brinquedo. Um brinquedo. Um brinquedo, né? Não é o surte que você já está. Mas... Então, a qual vai pra onde? Achei um brinquedo. Um brinquedo. Você acha que para eles? Ah... Um brinquedo, 선quidão. Um brinquedo aí. Um brinquedo. Essa facção da Idoge é o Guiden ou antes? Final dos seis, basicamente. Mas foi explorado bem mais no Guiden. Olha quem apareceu aí. Relaxa aí, gente. Tá bom. Eu não sei. 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 Não dá pra ver se você não reconhecer. Caruso é o primeiro. E... O que é o Tomizawa? E o Chito-Sese? Ah, eu sou a gente que o Kylw e a conhecia. Mita-Mura Aydes. Como. Esse lugar eu vou te dar para vocês. Mas, em現 lugar de vocês que estão aqui, os detalhes do Akanes. Vocês são todos os detalhes. O que é isso? O que é o que é que a sua marca é? Não é que se acolhe o seu objetivo. E o resultado de você que segue um inimigo foi que eu fiz o que o seu inimigo foi que ele foi um problema. Falei... Isso é muito difícil. Kaseka... ... 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 O que é isso? Foi assim? É verdade, Kiryu. Não é fácil. Nesse vídeo, tem que encontrar a minha intenção para a Akane. Isso é melhor. Mas não, tem mais um objetivo. Esse vídeo... Olha esse vídeo, eu vou fazer isso para nós. O que você achou? O que você achou que é que você está em Háワia? Ele vai procurar a sua mãe de um filho de um filho de um filho de um filho que não está. Se você achar essa informação e me achar que você está em um filho de um filho de um filho que está. Você acha que você está em um filho de um filho que está em um filho de um filho que está em um filho? Ah, não é? Ah, não é? Não é? Não é? Não é? Ah, não é? Ah, sim. Eu sempre me lembro. Eu sei que eles são os irmãos de Gansom. Eu estou procurando essa mulher. Então, eu vou pegar o filho do seu filho. Eu vou pegar o filho do seu filho. Eu vou pegar o filho do seu filho. Eu acho que você disse. Ah, não é? Ah... 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 Um... Ah... Ah... E aí 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 E aí